Esse vídeo aqui, ele provavelmente é muito importante pra você, mas provavelmente a maior parte das coisas que eu vou dizer aqui, muito provavelmente você já sabe do que se trata, mas nunca parou pra refletir. Então eu vou tentar sintetizar as minhas ideias aqui e você vê se você concorda, porque isso é de extrema importância. Sinceramente, é uma das coisas que nós precisamos fazer para ontem. Se trata muito da tal da militância organizada que o Olavo de Carvalho vem falando já tem um tempo já, e é uma coisa que nós precisamos fazer, e bem rápido e com qualidade. Então, o primeiro problema que nós encontramos ao montar uma militância organizada, ao montar os nossos, o nosso time, para poder ajudar o governo e conseguir alcançar os nossos objetivos, é tirar fora, identificar aqueles que são duas caras, aqueles que estão apenas surfando na onda, aqueles que acham que são de direito e não são, e aqueles que estão infiltrados. Nós podemos dar aí diversos exemplos, diversas maneiras, mas eu separei algumas aqui, e a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. A primeira que eu separei, para você identificar um falso direitista, uma pessoa que você sabe que no futuro pode ser longínquo, mas pode ser próximo também, pode ser breve, é aquela pessoa que fica usando jargões criados pela esquerda. Então, se você vê um camarada aí que se diz conservador, que se diz liberal e que não sei mais o quê, repetindo jargões como, por exemplo, e cadê o Queiroz? E o laranjal do Queiroz? E que não sei mais o quê? E os fascistas lá da família Bolsonaro? E a Micheque, que é a esposa do Bolsonaro? Se você ver qualquer uma dessas pessoas usando qualquer um desses jargões, você pode ter certeza, meu amigo, ele é qualquer coisa menos de direita, muito menos conservador. Então eu vou mostrar alguns prints aí para vocês, apenas como exemplos, e vocês vão ver que a maioria deles é de um camarada que se chama Luciano Ayam, que é uma pessoa que me chamou a atenção pelo ódio que ele destila nas redes sociais, porque ele usou o Twitter dele único e exclusivamente para atacar o governo Bolsonaro. É o tempo todo só atacando o governo Bolsonaro. É diferente de outros perfis esquerdistas que a gente vê, que vira e mexe eles compartilham alguma coisa do próprio movimento deles, mas esse camarada aqui é só para atacar o Bolsonaro. E me chamou mais atenção ainda porque eu vi pessoas como Danilo Gentili compartilhando, retuitando passagens que esse camarada colocou. Eu achei isso assim... Assim... Eu vou deixar vocês tirarem as suas conclusões. O primeiro print que vocês estão vendo aí na tela, ele escreve o seguinte, mais um papelão dessa extrema-direita sociopata. Então você vê um combo aí, né? Extrema-direita sociopata. Você vê que esses caras, eles dificilmente usam o termo direita. Se você for perguntar para eles qual é a diferença da direita para a extrema-direita, eles não vão saber o que é. Eles vão te dizer o que é extrema-direita. É um governo autoritário. Governo Bolsonaro é um governo autoritário. É o governo autoritário e fascista mais tapado e idiota que existe. Porque não prende ninguém, não censura ninguém, não bate ninguém. O máximo que faz é xingar um ciclista que está falando merda para você. Ah, cadê o Queiroz? Está com a tua mãe. Nossa senhora, que governo autoritário, meu Deus do céu! Eles perdem a noção da proporção. Eles começam a usar esses jargões esquerdistas porque eles sabem que isso tem impacto. Quanto mais você ficar repetindo isso, aqueles mais desavisados, desculpa, eles vão cair nessa situação. Como é, por exemplo, o caso do Flávio Bolsonaro. Tem muita gente de direita já achando que o Flávio Bolsonaro é culpado. Mesmo que não tenha terminado as investigações, mesmo que as investigações não tenham achado nada de concreto. Vocês entendem? Então ele chama aqui o Bolsonaro de sociopata. Você sabe o que é um sociopata? Eu tenho certeza que isso aqui é só para impactar. Ah, eu vou colocar um nome aqui para o Bolsonaro e tal. Nossa, ele é sociopata. Se der mole, ele nem sabe o que significa um sociopata. Um sociopata, ele é, por natureza, alguém antissocial. Alguém sem noção das responsabilidades que tem sobre as suas costas. Então ele está querendo dizer que o Bolsonaro, na presidência, é uma pessoa displicente, uma pessoa que não se preocupa com o seu povo. Um governo que já está criando empregos, que está diminuindo a violência, que está deixando a polícia fazer o seu trabalho para que as pessoas se sintam mais seguras. Esse governo pode ser qualquer coisa, menos um governo acusado de corrupção e um governo acusado de não se importar com as pessoas. Essa é a narrativa vendida pela mídia. É a mídia que quer que você pense isso. Que é uma outra característica dessa galera, que é a falsa direita, que a gente pode chamar de isentão também. Eles adoram comprar a narrativa do mainstream. Tudo que o establishment fala, opa, opa, ah, então temos uma munição para ficar papagaiando. O Queiroz é isso. Toda vez que você fala, vê um camarada falando, e o Queiroz? Você já sabe que ele viu isso na página do G1, viu isso na página de algum deputado do PSOL. Ele ainda fala o seguinte aqui, sobre esse episódio aí do Bolsonaro ter falado que o Queiroz estava com a mãe lá do ciclista. Ele diz o seguinte, qualquer ser humano decente teria vergonha disso. Meu Deus do céu, é muito sensível esse tal de Luciano Ayam mesmo, né? Quer dizer, alguém fala alguma coisa para você que você não gosta, você manda esse cara tomar no cu, é autoritário, nenhum humano decente poderia ficar a favor disso. As pessoas têm o sangue quente, a gente responde mal determinadas vezes, principalmente quando determinadas coisas que não lhe dizem respeito, começam a encher o saco. Associam Flávio Bolsonaro ao presidente só porque ele é filho dele. Mas isso não faz o menor sentido. O problema é com o Flávio Bolsonaro. Não existem indícios de que o pai, o presidente, esteja envolvido nisso. Mas eles ficam lá perturbando o pai. Mesmo o pai não tendo soltado nenhuma palavra, dizendo que com certeza o Flávio Bolsonaro é inocente. Ele fala, ó, deixa investigar. Se encontrar alguma coisa, é cana, acabou. E o Queiroz? E o Queiroz? Essa parte é bem reveladora do comportamento fascista padrão. Se você perguntar o que é fascismo pra esse camarada, você pode ter certeza que ele não vai saber responder. Mas é aquilo que eu tô dizendo. É o governo fascista mais pateta que existe. Não prende ninguém, não censura ninguém, tá liberando a economia, não tá fazendo nenhum tipo de controle estatal, tá querendo liberar armas para a população. Vai dizer que o governo fascista agora quis liberar arma. Hein, ô esquerdista safado, hein, ô falsa direita? Vai falar que liberar arma para a população é comportamento de fascismo. Hein? Liberar a economia é deixar o empresariado trabalhar sem ter os amigos do rei. Isso é comportamento de fascista padrão, né? Jargões esquerdistas, coisas para impactar. Apenas para ficar papagaiando, 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 para tentar desgastar não só o governo, mas o apoio das pessoas ao governo. Por isso que é muito importante o seu apoio ao Bolsonaro, por isso que é muito importante confiarmos no presidente. Tá aqui, ó. Essa parte é bem reveladora do comportamento fascista padrão. Eu desafio esse camarada a me mostrar um comportamento fascista desse governo. Ele vai falar que falar para o ciclista que o Queiroz está com a mãe dele é um comportamento fascista. Meu Deus do céu! Tá aqui, mais jargões para você. Para se ter uma ideia da baixeza da extrema-direita, veja bem, ele sempre usa o termo da extrema-direita. Eu fico me imaginando aquele governo que censura, que mata, que prende, que faz tudo isso. Se esse governo não é extrema-direita, ele é o quê? Porque ele está comparando o nosso governo com um governo de extrema-direita. A gente está colocando aí o extremo, o máximo. Sabe? Não tem nada pior do que isso. Se a gente que não prende, que não mata, que não censura, que está querendo dar mais liberdade para as pessoas, se esse governo é extrema-direita, o que é um governo que mata, que censura e os caralha quatro? Vocês percebem que o discurso é só para impactar? Esse Luciano Ayan aqui, ele provavelmente está sendo financiado por alguém, é um fantoche. Ele está ali para ganhar seguidores falando mal do governo porque ele sabe que tem um publicozinho. E isso aqui é compartilhado por Danilo Gentili, meu Deus do céu. É dessa forma que você descobre quem é a falsa direita. Alguém, um conservador de verdade, alguém de direita de verdade compartilharia uma baboseira dessa? Uma idiotice dessa que não tem nem pé nem cabeça? Não, mas o Danilo Gentili tem um papel importante e tal. Por isso que a gente fica puto com o Nando Moura, de estar aí de alguma forma se associando ao Danilo Gentili. Está aí defendendo ele, Danilo Gentili está defendendo ele. É com esse tipo de gente aqui que você quer se associar, que está chamando esse governo aí, que está ajudando as pessoas de extrema direita? Outra maneira de você identificar uma falsa direita é quando eles começam a criar um espantalho e batem nesse espantalho. O que é essa falácia do espantalho que se popularizou aí na internet? Eu vou te explicar de um jeito muito simples. Você atribui uma característica falsa, um acontecimento falso a alguma pessoa e você começa a bater nessa característica para poder falar mal dessa pessoa. Então você tem um pastor, por exemplo, você inventa um boato de que ele está se envolvendo com criancinhas. Ele é um pedófilo. Daí você começa a atacar essa pessoa atacando essa falsa característica dessa pessoa. Você entende? Essa é a falácia do espantalho. Então a falácia mais famosa que é atribuída a esse governo Bolsonaro, além de fascista, é autoritário. E vocês percebem que quando o Olavo de Carvalho fala que mais de 50% da população brasileira é analfabeto funcional, não tem como você discordar dele. O que é um analfabeto funcional? É aquela pessoa que tem dificuldade de entender coisas simples, interpretações simples de texto, não consegue fazer uma leitura de uma situação simples, de coisas casuais, ocasionais. Ele está chamando aqui, isso qualquer idiota deveria perceber que não faz o menor sentido, ele está chamando o governo Bolsonaro de autoritário. Você pode discordar de mim e achar, por exemplo, que o governo Bolsonaro é incompetente. Ah, o Bolsonaro está abrindo muitas pernas para o Rodrigo Maia, ele está abrindo muitas pernas para o STF. Você está achando que o governo Bolsonaro é incompetente, o governo Bolsonaro não está aí, não é isso que você estava esperando o governo Bolsonaro. Isso é uma questão de opinião que a gente pode divergir, a gente pode debater. Agora, você falar que o governo Bolsonaro é autoritário, um governo que eu vou repetir, não prende, não mata, não censura, dá mais liberdade para as pessoas. Quais são as características? Ah, meu Deus, o Queiroz está com a sua mãe. Puta merda, hein? Isso que é o autoritarismo? Puta merda, hein, Luciano Ayan? Quem é o tipo de retardado que cai nesse discurso idiota? Não tem nenhum crítico melhor do governo Bolsonaro. A tática é ficar papagaando alguma coisa para ver se cola, é isso? E Danilo Gentili compartilha isso aqui. O que será que o Nando Moura iria falar, meu Deus do céu, de ver Nando Moura, de ver Danilo Gentili compartilhando uma merda dessa? O Nando Moura está no mesmo balaio que esse Luciano Ayan aqui, criticando o governo Bolsonaro por tudo e qualquer coisa. Será que o Bolsonaro... O que o Nando Moura vai falar dessa questão aí do ciclista também? Será que ele não vai falar nada? Porque antigamente ele falaria. Ele falaria um vídeo para explicar que isso é a maior baboseira do mundo, que é só um xingamento. Foda-se, porra. Tu está me enchendo a porra do saco, eu quero que você saia da merda da minha frente, não tenha intimidade com você. Ah, mas você é figura pública, então não faz merda, faz um questionamento legítimo, porra. O que eu tenho a ver com o Queiroz? Fala para mim. Porra, é brincadeira, porra, DS. É assim que você identifica uma falsa direita. As pessoas que se envolvem, por exemplo, com esse tal de Luciano Ayan. Vá lá no Twitter dele, é o dia inteiro criticando o Bolsonaro. Se tiver 50 curtidas num post, é muito. Não tem muita gente dando bola para ele. Mas o que me impressiona é Danilo Gentili compartilhando uma merda dessa, retuitando uma merda dessa. E você vê aqui, por exemplo, o membro do MBL, o meu charane, infelizmente, o Renan Santos, que é um dos coordenadores lá do MBL. Ele, inclusive, menciona esse Luciano Ayan no print que vocês estão vendo aí na tela. Luciano Ayan é o analista que mais acerta a dinâmica de seita do bolsolavismo. Vocês entendem como é que isso é? Isso impacta? As palavras, elas têm poder. Olha como é que ele fala aqui. A seita do bolsolavismo. Esse negócio de bolsolavismo não parece um termo criado por um esquerdista? Só para você criar impacto, você dá munição para os seus zumbis? Por mais que você discorde das opiniões do Olavo de Carvalho, não tem como você dizer que o Olavo de Carvalho não é uma pessoa inteligente. Uma pessoa que já acertou diversas previsões. Uma pessoa completamente culta, letrada. Não tem como você falar isso do Olavo de Carvalho. Mas ele faz um reducionismo aqui, ele minimiza o bolsolavismo, meu Deus do céu. E nos chama de seita. Você entende? O mesmo discurso que é usado pelos esquerdistas para nos desqualificar, porque eles sabem que na hora do debate sincero não tem como isso acontecer, eles nos rotulam, nos chamam de bolsolavetes, meu Deus do céu. E o Queiroz? É assim que você identifica alguém da falsa direita. Aí você vê, por exemplo, aqui, quem é que é amiguinho desse Renan Santos aqui, de MBL e tal, é Danilo Gentili, é André Guedes, que faz um trabalho muito bom lá naquelas... nos cartons dele lá no YouTube, mas deveria se limitar a isso. Deveria se limitar a isso. Porque isso aí nos leva a outro motivo que você pode identificar alguém de falsa direita. É uma pessoa que fala o seguinte, que eu tenho certeza que você já ouviu esse jargão também. Eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Puta que pariu. Isso aí, no mínimo, indica que essa pessoa não faz a mínima ideia do que está falando. Porque isso te leva a crer de que um conservador, ele não pode ser a favor de uma economia liberal, de uma economia que dá liberdade para as pessoas fazerem o que quiser. E todo mundo que estuda sobre conservadorismo sabe que uma coisa é intrínseca à outra. O conservador, ele não quer um Estado grande, grande, de maneira nenhuma. Não, mas que eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Uma coisa já leva a outra. Você não precisa diferenciar. Só o fato de você mencionar uma coisa e a outra como se fossem coisas diferentes, como se você fosse um híbrido, né? Não, eu sou liberal e conservador aqui e tal, não. E por que a separação desse termo também é muito perigosa? Porque tem uma galera aí crescendo que está se apossando, está tentando se apossar da direita, que é a falsa direita. E eu posso dizer isso com propriedade. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Mas as pessoas que falam esse negócio de liberal na economia e conservador, você pode ter certeza que isso não é direita. Isso não é direita. Porque quando a corda apertar, quando o circo começar a se fechar, quando coisas absurdas começarem a entrar no Congresso Nacional em formas de lei, como, por exemplo, a permissão da pedofilia, por exemplo, a normalização da pedofilia e coisas absurdas do tipo, aqueles que são apenas liberal na economia, não, que eu sou a favor da economia, as pessoas fazem aquilo que elas quiserem, não tem problema nenhum. Deixem as pessoas serem felizes. Essas pessoas que só estão apenas preocupadas com dinheiro, meu Deus do céu. Essas pessoas são uma falsa direita, essas pessoas são perigosíssimas. porque eles não entendem que se vocês não se preocuparem com a questão moral, prestem atenção nisso. Se vocês não se preocuparem com a questão moral, você sabe que vai acontecer o que vai acontecer ao socialismo. Porque quando você não se preocupa, quando o bem deixa o mal trabalhar à vontade, o que acontece? Eles começam a se apossar das coisas. Então hoje você tem liberdade econômica, mas amanhã você não vai ter, porque a pessoa que está preocupada com os valores morais, é ele que está comandando o mundo. É ele que vai ditar as leis que vai chegar uma hora que ele vai tirar a sua economia, que ele vai falar que para você que ganhar dinheiro é imoral. Porque todo mundo tem que ter o mesmo salariozinho e tal, daqui a pouco você vira uma Venezuela. Aí você tem que ouvir lá da Inha, de Manuela Dávila, de que o Brasil nem chegou perto do comunismo. E daí você vê um Enzo da vida, que eu ainda o acompanho no YouTube, por exemplo, mas tem me decepcionado bastante, é um cara que fala que não, eu só sou a favor da economia, a galera faz o que quiser. Faz o que quiser. Daqui a pouco está aparecendo um projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, dizendo que é a favor da pedofilia, dizendo que você não pode mais falar de igreja dentro de escola, dizendo que você tem que cobrar imposto de igreja. A igreja que faz um trabalho sensacional no combate às drogas, no combate às pessoas que não têm moradia, que moram nas ruas, acolhendo essas pessoas, diminuindo consideravelmente a criminalidade nos setores onde atuam. Não. Vamos nos preocupar apenas com a economia. O resto, as pessoas fazem o que quiserem. Com essas pessoas, você deve ter muito cuidado. Você pode ter certeza que quando o cerco começar a se fechar, quando a economia estiver acertada e as pautas de verdade, aquilo que fundamenta, os pilares da sociedade, você pode ter certeza que nessas horas eles vão fraquejar, eles vão relativizar, eles vão ficar do lado da esquerda. E é aí que a cobra vai fumar, meu amigo. É aí que as coisas vão começar a dar merda. Então, desconfie dessas pessoas que só querem saber de dinheiro, liberar na economia e tal. E por último, que eu já sei que esse vídeo já ficou muito grande, você provavelmente vai experimentar isso durante a sua vida inteira. são as pessoas que têm uma falta de coerência nítida e notória. Pessoas assim que refazem o seu discurso como quem troca de camisa de um dia para o outro. Eu não estou falando aqui de pessoas que acabam entrando em contradição uma vez ou outra, que talvez tenham errado depois de mudar o discurso. Eu estou falando daquelas coisas assim nítidas, que não tem como... que quem fala a favor está passando pano literalmente. Aquilo que você não tem como fala, não, puta que pariu, está de sacanagem. E o que é uma falta de coerência nítida e notória? Eu vou dar vários exemplos aqui para vocês, como por exemplo, a Rafaela Avena, digo, a Rafaela Avena, que é uma pessoa aí inclusive que já foi indicada pelo Nando Moura. Eu não sei agora o que ele pensa da Rafaela hoje em dia, mas eu sei que a Rafaela Avena está concordando com tudo que o Nando Moura está fazendo agora. Dessas críticas às vezes infundadas em cima do governo Bolsonaro. ela até um tempo atrás estava fazendo um videozinho com o livro do Olavo de Carvalho, quase que tratando aquilo como uma bíblia. Não, que vira e mexe eu estou lendo isso aqui para lembrar que não sei o quê, que isso aqui é um livro sensacional. Aí agora fica falando em Bolsolavismo, fica falando em Olavetes, fica falando que o Olavo de Carvalho é um velho maluco. Quer dizer, esqueceu completamente do que leu naquele livro ali. Vou te dar outro exemplo também. O Arthur do Mamãe Falei, o Gente Boa do MBL, que é um cara que você tem que ter assim muito cuidado. Eu sei que o Arthur é aquele cara que você olha e você sente vontade de ser amigo dele. Porque ele é um cara muito camarada, ele fala na moral com você assim e tal. Mas a falta de coerência é nítida. Ela é nítida. Quando ele começou a fazer vídeo para o YouTube, ele tinha um pensamento ridículo sobre aborto. Que ele chegou a comparar um feto com uma mesa. Eu nem lembro direito qual foi o exemplo que ele deu, mas foi mais ou menos assim. Ele era a favor do aborto. Ele fez aquele debate com o Nando Moura, aquele primeiro que foi inclusive mediado pelo Alan do Terça Livre. Ele defendeu o aborto abertamente ali naquele discurso. E sem motivos aparentes, sem motivo nenhum, sem dar uma explicação plausível, ele passou a ser contra o aborto. Não, eu pensei melhor, mas pensou melhor em que sentido? O que mudou? Fala pra gente o que mudou. Será que quando chegar na hora, será que quando tiver ali sendo pautado no Congresso Nacional ele não vai vir com um discursinho? Não. Eu sou a favor da liberdade individual. Eu não sou abortista, mas eu não vou impedir outras pessoas de fazer. Será que ele não vai chegar nesse ponto? Lembra do que eu falei? A falta de coerência nítida e notória? É assim que você descobre quem é a falsa direita. Pode ser que em determinadas pautas, eles andem junto com a gente. É verdade. Eles andam. Mas a verdade é que a pauta econômica ela é menos importante, diferente do que o senhor Enzo acha. Que se tiver todo mundo rico, tá tudo bem, tá tranquilo, porra. O Jorge Soros não vai ter poder nenhum no mundo se a gente tiver rico e com emprego, meu Deus do céu. Sem problema nenhum, tá tranquilo, porra. Tá de boa. É só melhorar a economia que tá tudo bem. Na pauta econômica pode ser que a gente ande junto. Mas e quando a corda começar a apertar? Quando as coisas que literalmente fundamentam a sociedade, uma sociedade próspera e decente, que preza pelo ser humano e tem baixos índices de mortalidade, quando chegar nessa hora, que será que o Arthur do Mamãe Faleia iria falar? O MBL é um mestre nisso. O MBL, enquanto ainda estava apoiando o Bolsonaro pra poder surfar na onda, ele era frequentemente atacado pela mídia. E vejam bem, eles estavam tentando atacar muito mais o MBL naquela época do que o Bolsonaro, porque estavam tentando abafar o Bolsonaro pra ver se as pessoas não falavam sobre ele. Vejam bem, isso a esquerda considerava o MBL menos pior do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro eles nem mencionavam. Agora eles têm que mencionar, não tem jeito. Mas o MBL era frequentemente atacado pela mídia. Atribuíam apelidos ao MBL, atribuíam falsas declarações sobre eles. Eu lembro até hoje de que disseram que o MBL era o site que mais espalhava fake news no Brasil, segundo uma pesquisa da USP, depois descobriram que essa pesquisa da USP nunca existiu. O MBL se explicou diversas vezes sobre isso, eu fiquei ao lado deles nessa época porque realmente não fazia nenhum sentido. Quais eram as fake news? Que estudo foi esse? E daí o que eles fazem agora? Eles fazem a mesma coisa. Eles começam a atacar o governo Bolsonaro com espantalhos, começam a aderir certos jargões da mesma maneira que o mainstream fazia com eles. Falta de coerência nítida e notória. Traição. Eu não vou nem chamar de traição porque eles nunca estiveram ao nosso lado. A gente apenas achou que fosse isso, mas eles estavam apenas surfando na onda. Então vocês percebem como é que a gente consegue perceber quem é a falsa direita? Não é uma pessoa que discorda de você, meu amigo, uma pessoa que pensa diferente de você. Isso não é a falsa direita. A falsa direita é aquela pessoa que parece estar do seu lado, mas não está. Ela usa jargões criados pela esquerda, falta coerência, ela bate em espantalhos, ela frequentemente finge estar ao seu lado para depois puxar o seu tapete. A mágica está nos detalhes. São nas pequenas declarações dessas pessoas que você percebe quem é a falsa direita. O Nando Moura, eu ainda acredito que ele não é a falsa direita. Eu acho, sinceramente, que ele vai mudar de opinião, ele vai mudar o discurso dele em breve. Mas só o fato de eu pensar de que ele está se associando com André Guedes, Danilo Gentili, que fica retuitando Luciano Ayan, que é amiguinho de Renan Santos do MBL. Eu espero que a razão bata a porta. Mas se não bater, isso é um exemplo nítido de falta de coerência. Se liga nos detalhes, você vai ver o Enzo, por exemplo, falando que só se importa com a economia. Veja os últimos vídeos dele. Não vai ser difícil você ouvir essa declaração dele. Isso é direita? Alguém que só se importa com a economia, um João Amoedo da vida, a gente coloca aí o Caio Coppola nesse balaio também, acabei esquecendo de falar sobre ele durante o vídeo. Estava lá elogiando o MBL, disse que votou no Amoedo, mas se diz conservador. Vamos lá, Partido Novo, apoiando a agenda 2030 da ONU, dizendo coisas absurdas sobre ideologias de gênero, preservação do meio ambiente, redução de CO2, que a gente sabe muito bem como é que essas coisas funcionam. Mas todo mundo que está ali no mainstream, a Jovem Pan, faz parte do establishment. Felipe Moura Brasil, todas essas pessoas, quando chegar a hora, quando começar a pesar no bolso deles, vocês podem ter certeza, meus amigos, eles vão pular fora do barco. Então, meus amigos, ouvidos abertos, olhos atentos, não se deixem enganar. Não tem como você fechar seu ouvido, a não ser que você faça isso. Mas vocês entenderam. A gente tem que ficar atentos. Eles vão nos chamar de patrulha, vão nos chamar de bolsolavistas. E daí? E daí? Desde quando o cristão se importa quando o ateu fala que ele é fanático, a quem que você presta contas? Se você é cristão, você presta conta a Deus. Se você é de direita, você presta conta aos seus semelhantes. Ou você vai prestar conta para os comunistas que esse é o maior erro que o Nando Moura tá fazendo agora. Tá comprando as narrativas esquerdistas. Tem que parar pra ontem com isso, meu Deus do céu. É com a gente que ele debate com a direita. Não é com esses canalhas do MBL, meu Deus do céu, que ficam retuitando Luciano Ayam que fala que falar que o Queiroz tá com a tua mãe é exemplo de autoritarismo, pelo amor de Deus. Não faça isso, Nando Moura, e não faça isso você também. Comece a observar ao seu redor. Perceba quem é de direita e quem não é. Liberal na economia é o caralho. O dinheiro é um passo só, a economia é um passo, é uma coisa que você resolve em três anos no máximo se você tomar as medidas certas. E os valores morais e os costumes que o senhor Enzo fala que não tá nem aí. Eu vou parar com esse vídeo aqui porque senão eu vou me estender, eu vou ficar falando, falando, já deve ter passado de 20 minutos essa porra. Mas a gente precisa ficar atento, meus amigos, isso vai definir o futuro do Brasil. A narrativa vigente que vai ser comprada pela maioria dos brasileiros, ela vai resolver o futuro do Brasil. Ela vai resolver inclusive se o Bolsonaro continua no poder ou não. Eu não tô falando para uma suposta reeleição, eu tô falando pra esse mandato. Então você precisa militar, você precisa estar atento. Não compre discurso da gente do mainstream, de pessoas do mainstream. Fique bastante atento, meu amigo, fique bastante atento. por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Me desculpe a exaltação aqui, geralmente eu sou mais calmo aqui nos vídeos, mas é porque essa situação realmente tira a gente do sério, beleza? Vocês fiquem com Deus, meus amigos, a gente tá precisando de mais. E até o próximo vídeo.